E estamos ao vivo! Tá lá! Mais uma livezona comentando todos os papados que pararam a web. E olha, eu vou falar, depois de uma mini férias, tem coisa melhor do que uma pauta recheada de babado. Até porque esses famosos estão dando trabalho. Eu já vou começar aqui com spoiler de Jojo Toddynho sendo processada por estudante. Tu bota ferro. E o valor é alto, Gabi. Depois do barracão que rolou ali, na faculdade mesmo. Ainda vamos falar da vida dos ex-participantes de reality do BBB24. Tem a Lani retornando pra Belém, parou tudo, menina. Mais do que Isabela Guerreira, será? Não é, Isabela Guerreira também tá fazendo revelação sobre o contrato. É contratada, meu amor. Não, o contrato é tão geral, né. Tivemos Fernanda e Pitel também, a Lani convidada. Pois é, mas Fernanda e Pitel é contratada da Rede Globo. E a outra? O da Isabela é outra revelação de contrato, meu amor. Já, já a gente vai falar. Tão bem. E olha, eu também vou falar sobre a grande conquista. É o reality do Carelli que, ó, já tá com tudo aí esse reality. Tá com tudo, tá gostando. Eu tô com a minha língua fiadíssima já pra comentar todos os babados. Já tivemos a primeira eliminação. A eliminação do babado. Já uns voltaram e que deu certo. Exatamente. O Haddad, por exemplo, voltou. Não vamos dar muito spoiler nesse babado. Olha só, meu amor. A minha pauta tá recheada porque eu ainda vou falar da Sonia Abrão. Soninha. Ela repercutiu aí o primeiro contato do Davi com os fãs. E olha, alerta polêmica. Não tá dando bom. Não podemos esquecer também da situação financeira de Lucas Buda e o relacionamento com a Camila Moura. Com a Camila Moura, que voltou a ter aí, ó, atualizações. É, tá rolando uns vídeos. Não sei como é que estão sendo esses vídeos. Pois é. É uma live zona diferenciada que vocês sabem que depois do BBB, meu amor, aqui agora a gente fala da vida de todos os famosos. É o terror das madrugadas. Amo que amo. Que agora o tiroteio não vai ser só pro Boninho. Agora o tiroteio vai ser pro Brasil inteiro. É o Brasil do Brasil. E olha, amanhã eu já tenho aqui, ó, várias notícias do retorno da Beatriz Brasil do Brasil lá no Brás. É, ela vai lá pro Brás. Vai parar tudo. Temos um evento de grande porte pra acontecer. Vai ter a carriaca no Brás, né? Teve lá pra Isabela Guerreira, pra Alônia. Olha, se Belém do Pará já parou tudo com a Alônia, tu imagina o Brás. Imagina o Brás! Como é que vai ficar, meu amor? Até eu tô pensando em ir pro Brás. É porque o Brás é muito longe daqui, né? É em São Paulo, eu tô no Rio, né? Não tô cansada, não. Ah, não tô, não. Se me deixar, eu fico viajando. Não quer viajar mais, viajando. Ó, no final da live zona, a gente ainda vai fazer aquela fofoca da nossa vida pessoal, né? Sim, compartilhar, né, gente? Vários babados, novidades. Ó, bronzeados agora. Que coisa boa. Ó, bronze. Humor ótimo. Ó, semblante demais. Ó, par revigorado, assim, aquela coisa com o mar, o sal. Vocês sabem que a gente não tem limite, né? O que era pra ser uma mini folguinha virou uma mini férias. Nossa, uma loucura. Sempre mini, né? Esse mini podia ser maior. Chegar uma hora, a gente já pega um grande. Uma coisa grande. É, vai começar começando, meu amor. E aqui você sabe que é assim. É uma zona, mas é uma zona organizada. É uma zona gostosa. Ai, que delícia. É, que saudade que eu tava de falar isso, meu amor. Principalmente com vocês. Olha só, lembrando que você que não segue a gente no Instagram, é arroba corda, Berenice, querido Gabs. Tem post novo lá. Depois a gente também vai entrar lá nas fotos. O dumpzinho, né? Tem vídeo. A gente não gravou. Ficamos sete dias completamente offline. Isso. Mas temos muitos arquivos. Isso. Fizemos contos, não ficamos postão, né? Os arquivos tá lá. Não vai postar nada, mas vamos juntar tudo. Vamos fazer uns conteúdos babados pra sair postando por aí. Fica ligado. Tem que ativar as notificações. Você que não é inscrito aqui no canal, já se inscreve no canal, meu amor. Porque as bichas são fofoqueiras. No nível que você não entende. É mariquinha mesmo que fala. Vai ficar sabendo de tudo. Não é, meu amor? Agora, livezona aqui, a gente tem essa fama de que pode tudo e pode mesmo. Mas temos uma regra básica. Fica triste, por favor. Que isso, gente. Aliás, estamos aqui de volta. Ó, espécie uma palhaçada. Parou. Muita falta que senti, muita gente sentiu também. A galera mandou mensagem. Mas agora estamos de volta pra se focar nessa fofocada, não é mesmo? Olha só, muita gente mandou mensagem falando ali que tava ruim as madrugadas, né? Nossa, foi complicado. De repente, a gente some assim, a galera acostumada a dormir com a gente. Galera acordando do gravado, inclusive. Não é? Porque a gente faz a companhia, mas a gente é uma espécie de babá, né? Que a gente é muito novinha. Não vai cuidando. Então, o nosso emprego é de babá. Que quando a gente é novinha, a gente normalmente é babá, né? Tu é babysitter. É babysitter, exatamente. Olha só, vem interagindo a gente. Vamos lá que eu quero falar com o povo! Ó, pode ser pelo YouTube, pode ser pelo Facebook, pelas plataformas digitais. O importante é participar e matar essa saudade. Olha, eu tô morrendo de saudade. Eu quero ver o povo aqui. É tanta fofoca, é tanta coisa que eu tenho pra contar, que vocês que me aguardem. Compartilhar as coisas, bebeu água de buzzes. Eu bebi água de buzzes. Eu tomei caixote, eu bebi água de mar. Entendeu? Foi uma loucura. Olha, Angélica Azevedo. Vi vocês só curtindo de lancha. Que chique. Ai, que grandeza. Não é, meu amor? Só de longe. De lancha. De lancha? Ah, não era lancha, não. Não era lancha, não. Mas eu vi o profundo da minha vida. Olha, eu vi no Instagram, vocês estavam maravilhosos. Cidinha Lepre. Ai, que saudade, meu amor. Olha, a Rosana Mergueiro falando que saudades de vocês, amores. Agora eu posso dormir, ouvir vocês, eu não vou. Maravilha. Inclusive, a galera que faz podcast, não é mesmo? Exatamente. Olha, Fátima Barreto. Bom dia, meninos lindos. O programa da Fernanda e da Pitel vai ser Prédio Sem Janelas, as ratas. Não suporto nem a voz. Olha, eu já tenho nomes. Já tenho até a próxima atração. Também parece que a rivalidade é a aposta da audiência. Pois é, né, menino? Agora, o negócio é que é tudo nesse núcleo do BBB 24. Exatamente. E pá, vai ser todo convidado dessa galera. Ué, mas é pra aproveitar o hype, tá dando muita audiência, engajamento. É uma loucura. Olha, ali, caçanheiro do Big Club, bronze de buzz, uai. Bom demais, né? A gente pegar um sol, fala que é vitamina D, né? Olha, garoto... Não, depois eu te falo. Depois eu não vou falar agora de buzz, não. Meu Deus. Olha lá, Gabi. E Netulho de Tão, Solange de Moura. Gente, que saudade da nossa galera. Mário Longo Jordão, nossas moderadoras, Tatiana, Milky Way, que saudade, meu Deus. Daqui a pouco a gente conversa também, porque eu tenho que conversar com a moderação. Virão muitas novidades do canal, muitos projetos. A gente ainda não pode falar muita coisa, mas segura. E ainda estamos chegando, a gente está devagarzinho. Estamos chegando, aquela coisa, sem tampão. Estou acelerando ainda aqui. Voltou a primeira. O motor, né? Vrubu, vrubu. Ainda está voltando a pegar. Tem que esquentar o carro. Você vê que o raciocínio ainda está entrando no clima, né? Não é do ano, né? Ainda estava na vibe ali da marinha, entendeu? Pé na aranha. E caipirinha. Mas acabou. Em buzz. Tudo bem na boca. Olha só. Martinha Valente. Olha a Raquel comemorando. Saudades demais desses lindos. Vamos começar, então, o nosso babado, que vocês sabem que aqui nesse canal a gente é zero enrolação, meu amor. Olha só, não falei? Só um pouquinho, ó. Pegando no tranco ainda. Vai enrolando. A gente mata a cobra, a gente mostra o pau. E olha, eu já vou começar a falar sobre o Davi. Que olha, esse pós do Davi tá rendendo demais, né? E como a gente também não larga o santo da Soninha, é da Sônia Abrão que eu vou falar com vocês. E olha, gente, a Soninha lá no programa dela, a Lá Tarde é Sua repercutiu o primeiro contato do Davi com os seus fãs no Twitter, ex, após vencer o BBB24. Todo mundo querendo saber o que ia acontecer com o menino Davi. E olha, não tá nada bem, Gabi. Se emocionou, rapaz, né, Gabi? Se emocionou. Vamos ver um trechinho. Obrigado aí em vocês. Muito obrigado mesmo. Tá, hein? Isso. Vamos ver mais um trechinho. Muito obrigado mesmo. Tá aí, gente. Esse foi o trecho, o corte, que o Lobianco tá trazendo hoje aqui pra gente. E o Lobianco leva esse trecho em que ele se emociona com os fãs, conversando com todo mundo que gosta dele, né, com o seu público. Porque foram tantas polêmicas, principalmente a separação com a Mani. A Mani! A Mani, eita, a Mani… Gente, meu Deus! A gente avisou! Eu só pensava assim, esses babados, tudo caindo na cabeça do Davi e da Mani. Eu pensava assim, gente, eu falei pra esse povo que isso ia acontecer. E teve gente que tentou cancelar a gente ainda. É, não. Eu falei, mas gente, ele não vai ficar. Você falou assim, não, cara, que isso, eles se amam. Não sei o que, eu falei assim, gente, tudo bem, tô torcendo com a Mani. Eu cheguei a acreditar. Mas eu estou sentindo que isso não vai pra frente. Pois é. E não foi, né? Pois é, pode montar a tendinha que tu tá aí, ó. Pique, barça, sentindo. Não, a gente junta assim e faz a tendinha. Tu me ajuda a montar. Eu acho. Mas eram sinais. A gente fazia cobertura de festa. Bicha! Eram declarações polêmicas na época. Da Maninha! É, com a Maninha, não é? Que a mãe do Davi até falava, a Mani deve estar arrancando os cabelos. Eu não me esqueço, garoto. E a galera comentando que o semblante do rapaz, né, mudou. Mudou. Depois que ele ficou milionário. Pois é. Mas ali, no Space, essa primeira tentativa de contato com os fãs, a Soninha repercute que é muita emoção, é choro. Ele vai ali, agradece todos os fãs. E ele também já gravou a sua participação no programa Domingão com o Hulk. E vai ser cheiro. Vai ser porrada e vai ser bomba, querida. A gente também vai conferir no Domingão com o Hulk a participação de quem? Da família do Davi, é claro, né? Não é. A mãe vai estar lá, vai dançar. Então, a mãe, ela não sai de perto do rapaz. Nem a mãe, nem a irmã, não é mesmo? Quem? Agora que já conseguiram as duas despachar a Mani, não é mesmo? Mani, meu Deus. Quem que se livrou nesse caso? Igual a Camila e o Buda, né? Quem que se livrou? A Mani ou o Davi? Pois é, a mãe tomou no nego. É, querida, mas agora aí, ó, tá tudinho espaço pra mãezinha e pra irmã, tá? É, meu Deus, sem medo, sem medo, sem medo, vamos fazer um abraço, gente. E, ó, mas vocês verão uma trajetória do Davi, tanto no reality show, mas também um expose da vida do Davi, como que foi antes da fama, como ele passou, né, essa infância com a família, ao lado da mãe, da irmã, que agora estão lado a lado nessa carreira artística também. Como tá nesse momento, né? A irmã, inclusive, tá tomando frente de tudo, né, garota? Menino, ela que manda em tudo. Inclusive, a moça, ela tá até assustando um pouco, tá? Tá assustando, Gabi. Tá assustando um pouco, não só os fãs ali, como os famosos também, né? Ela tá acompanhando ali o Davi durante toda essa trajetória dele, né, as gravações, assim como a mãe. Só que a moça, ela não deixa ninguém chegar perto do rapaz. Meu Deus! Nós temos aqui a informação do colunista Gabriel Perline, do IGGENTE, informando, ó, irmã de Davi vira cão de guarda e afasta fãs até dentro da Globo. Oh, meu Deus! Acontece que ele fez aí nessa quarta-feira, né, pra gravar o programa e tudo mais. E o que acontece é que, com as pessoas famosas, que dão as caras nos vídeos, a Raquel não impediu ali que ele fizesse selfies famosas. Podia fazer selfie. Mentira! Tá? Podia gravar e tudo mais. Agora, os fãs, tá? Ia! Não podiam. Ela tinha, ela ficava um pouco ríspida, né, apesar dela se comportar e tudo mais ali dentro, ela agia com um pouco de ríspidez com os fãs. Eita! Meio grossa, né? Um pouquinho grossa. Um pouquinho grossa. É, o povo tava repercutindo antes, né, teve essa questão do Twitter e tudo mais, mas o primeiro contato ali no Instagram, nos vídeos e tudo mais, que o rapaz tava um pouco seco, né? E você vê que a vibe da moça é mais, assim, também mais ríspida. Não tem muita emoção a menina. Olha só aqui o presente. Galera, obrigado. Aí, o fandom, galera que juntou, tudo mais? Tá assustando os fãs, para com isso. Uma coisa meio assim, não é mesmo? A família também tem que abraçar. Por quê? O Davi falou no programa do Serginho Grosman, no Altas Horas, que a Manny Rego não soube respeitar o momento dele, que ela que terminou com ele. Então, a família também tem que saber respeitar o momento dele, de agora tem fãs, tem que falar, já que tem a gratidão, também tem que retribuir. A galera quer foto, às vezes só quer um abraço, né? Sim, esse assédio, né? Pois é, mas acontece que elas querem controlar, né? Já controlavam bastante ali essa aproximação, até com a Manny mesmo, né? Você imagina com os fãs, não é mesmo, gente? Vai lá, né, menina? Olha aqui a galerinha com a gente, Marilou! Marilou Jordão! Ó, nós temos mensagens de membros! Marilou, ó, feliz demais com o nosso retorno. A gente estava com crise de abstinência da livezona. É muito amor envolvido! Gente, a gente, assim, a gente não sabia, né, na verdade, que não iria voltar. E a sala ficou programada. Nossa, gente! A gente ia botando mais um dia, mais um dia até chegar. Mas a galera foi a loucura. A confirmação, né? Mas a gente tinha deixado claro nessa folguinha, a gente ia avisando, né, a galera que a gente foi ao Insta. Mas foi loucura, foi loucura! Ó, nós temos a bem-vinda Marilene Campos ao Berry Club. E Márcia Pimentão, membro, por dois meses. Márcia Pimentel! Amores, que saudades dessas madrugadas! Felizes! Não é, meu amor? Agora, jogando essa poeira lá pra cima, acabou esse marasmo da madruga, entendeu? Agora, Gabi, além disso, o Davi tá fazendo um período de recuperação de imagem. E ele já revelou que está em alguns projetos sociais para estruturar, pra colocar em prática. E eu tenho aqui alguns detalhes pra vocês, são interessantes, tá? Ai, que tudo! Que agora o pessoal quer ver o Davi como uma pessoa que ajuda, também tá ganhando dinheiro, mas vai dar um up no projeto social, principalmente ali de cajazeiras, né? Exato, ajudar outras pessoas também nesse momento, né? Porque você sabe que na última aparição pública do Davi, em Cajazeiras, ele saiu vaiado pela população. Nossa! Tava lá dançando no trio, uma loucura. Eu fiquei chocado, ele chegou até a cair. Você viu que a energia tava tão pesada, garoto? Que ele chegou até a cair desse trio, né? Meu Deus, acontece, né? Mas o povo agora tá querendo ver um Davi mais caloroso, um Davi que tá mostrando a sua gratidão de outras formas. É, gente, porque assim, realmente, quando a pessoa sai, né, é muita emoção. É muita emoção. Ele falou assim, caramba, quanto carinho. E é muita coisa também. Eu não sei se ele não sente muita verdade, né, essa emoção da galera ali, fã, porque parece que não entra nele, assim, né? Ele fica assim, ah, obrigado, não sei. Não sei se ele não acredita. Agora, dentre os projetos sociais, ele vai ter um ligado a doações de alimentos, e também outros suprimentos, pra indivíduos e famílias em condição de hipossuficiência. Ou seja, ele vai estar ali, né, dando alimentação, suprimentos, cesta básica, pra todas as famílias que precisam. E também, assim como a dele, se não tivesse nenhum apoio, não tinha conseguido superar tantos obstáculos até esse momento. Tem outro projeto sexual, é social também, é sensual. Projeto sexual na G Magazine. Será que vem aí um novinho, novinho, Davi, milionário. Davizão. Ex da mania. Davizinho, macho Davizão. Aí eu já não sei, não sei o que passa. Mas não, olha, é projeto social pra incentivar a doação de sangue, e pra finalizar o último projeto, é voltado ao incentivo à educação com foco em jovens em situação de evasão escolar, pra pedir pra molecada voltar pra escola, voltar pra estudar. Ah, babado. Entendeu? Não desistir. Ó, o Davi ainda pontuou a importância de utilizar as plataformas sociais dele agora pra incentivar o bem, não só pra garantir, né, os ganhos e lucros, mas também pra fazer a diferença. São as aspas do Davi. Não procuro só usar as redes sociais pra fins lucrativos, mas pra ajudar milhões que precisam. Estão aí, mundo afora, sem alimentação, sem estudar. Meu objetivo é trilhar pelo correto. Quero ser um doutor, um cirurgião, para poder salvar vidas. E essa foi a declaração do Davi. É um pós de altos e baixos, né? Exato. Seria esse momento ali que ele quis dizer que a Mani não soube respeitar, né? Que é o momento que ele vai decidir o que ele vai fazer, né? Das coisas todas. Pois é. Os direcionamentos. Mas tá tentando ir por um caminho mais positivo agora. Pro pessoal parar de falar da vida pessoal, começar a falar dos feitos, né? Nossa. O que deve ter rolado de reunião pra falar, gente, o que a gente vai fazer pra faça merda? O que que tá acontecendo? Mas você sabe que já já o povo começa a criticar na web, porque quando começa a falar da doação, o pessoal começa a falar, ah, mas tá fazendo, só pra fazer melhor aí, né? Ah, mas aí... Tá fazendo alguma coisa? Vocês sabem que muitos artistas fazem e não falam nada. E não falam. Sangalo, né? A gente só fica descobrindo depois, cria hospital, faz um monte de coisa. E no caso de Davi, você acha que seria dessa forma? Eu acho que não precisa ficar falando também, não. Valar, vai fazer. Se tiver alguma entrevista, alguém perguntar, você pode falar, naturalmente. Mas não precisa ficar fazendo publicidade em cima de doação de nada. Né? Porque, assim, rola essa parte, só que aí me termina com o negócio do quero ser doutor, não sei o que, das contas. Aí já parece que virou sincerão. Não, não. Escreveram aqui pra mim isso daqui. Olha só que lindo. Você vai falar isso aqui, aí no final você finaliza, depois você vai ter que querer ser doutor. Muito montado. Sim, né, gente? Mas é o pós ali, né? Cada um faz de uma forma, tem uma assessoria pra cuidar e vai ter uma comunicação diferente na internet. Vai ter uma comunicação diferente, exatamente. Porque depois do BBB, tudo muda, né? Tudo, menina. E olha, falando da Sônia Embrão, eu também tenho uma fofoca sobre a tarde sua. Eita, Sônia. Acabou perdendo ali, Gabi, o título de mais visto da Rede TV. O programa A Tarde é Sua perdeu um terço do público. E olha, o motivo é a Rede Globo. Foi por causa do fim do BBB 24. E aí eu tenho aqui as informações do Notícias da TV que vem trazendo que o fim do BBB 24 não prejudicou só a audiência da novela Renascer, né? Que também acabou tendo uma queda bastante expressiva. Mas os concorrentes da Globo que comentavam o programa também tiveram uma queda assustadora, tá? E aí, gente, a gente agora não vê mais a Sônia Embrão ali nessa disputa pelo segundo lugar, né? Com fontes do mercado do Notícias da TV, a atração da Sônia Embrão marcou 1,4 na Grande São Paulo nessa quarta-feira e uma queda de 33% na relação aos itens de Ibope registrado anteriormente, tá? Mas é normal, Sônia. A Sônia já tá acostumada, né? Já tá acostumada. Aqui na web também é assim, né? Acabou o BBB, a gente já não farma viu nenhum, a gente não derrama pra nada, entendeu? E o povo, assim, apesar de muita gente falar assim quando a gente posta, compartilha, ah, não quero saber da opinião da Sônia, não. Vai tá ligadinho lá que vai querer saber se ela vai tá metendo pau, se ela vai tá elogiando o participante. Quem é fiel continua, mas o BBB, ele é um chamariz. Ele é atrás. Quando acaba, dá tudo uma murchadinha, né? Mas aí depois os outros reality também vão engatando. Tem a Fazenda que vai chegar. Galera, aguarda bastante a Fazenda. É, no segundo semestre agora a gente vai ter o da Ana Clara, né? O Cozinha da Fama. Como é que é a famosa? Que cozinha! Não é a cozinha não, famosa. É alguma coisa estrela. Estrelas, eu esqueci. Eu não sei, minha filha, não sei. Ainda vai ser na segunda semana, vai ser na segunda semana de agosto. Não conta muito ainda. O negócio de cantor. Mas vai ser, pelo que eu entendi também, reality 24 horas. Não tem muita coisa ainda para acontecer esse ano, Soninha. A galera aí não está me acompanhando muito. É, já já a gente comenta sobre a grande conquista. Uma partinha. Mas é porque vocês sabem que engata mesmo a grande conquista quando começa a mansão, né? E aí já tem aquela galera mais selecionada. Achei que temos nomes ali, né? Na vila. Promissores. Bom, né? Essa é aquela parte da grande seleção, né? Uma loucura para entender a dificuldade. A galera teve que se humilhar para voltar ali de novo. É, acontece. Sempre tem uma humilhaçãozinha. Olha só. Andal Silva! Andal Silva! Olha, menino, só uma coisa. Ele já fazia projetos sociais antes do BBB junto com uma ex. Não é novidade. O que é muito bom, né? Já tem ali um espírito de fazer o bem. De ajudar, não é mesmo? Exato. Agora vai ter mais. Enxalar. Então, se já fazia também e não falava, agora pode continuar fazendo sem falar. Olha a galerinha com a gente. Marabel Nunes. Davi está perdido. Não tem assessoria. A assessoria, no caso, seria ali, né? A irmã, né? Está cuidando. Ah, mas ajuda, né? A irmã já ajuda. Só não pode assustar o povo. Os famosos. Ela está tratando muito bem, pelo menos. Pode tirar certo agora. Entendeu? Se é fã, toma cuidado. É relação com o Luciano Huck, que está de vento e pouco. Amizade fluindo. É uma maravilha. Olha, resaledeiros. Acho que o Davi vai de Arthur Aguiar rapidinho. Se essa família estiver em tudo. Meu Deus. A Card ferrou a imagem... A Card? Ferrou a imagem dele. Quem é a Card? Quem é Card, gente? A Card B? Mas, ok. Entendi a parte de achar que ele vai de Arthur Aguiar. Ah, entendi. Que a Card ferrou a imagem. Ah, Mayra Card. Mayra Card. É porque agora o nome dela mudou. Como é que é Bijo? Acho que é Card. Eu não sei. Card Libro. É Card Libro, querida. Ai, piada. Eu não aguento. Eu passo mal nessas madrugadas. Mas é porque, de repente, a gente está falando de uma coisa. E ela muda o nome. Vem outro assunto. É uma loucura. Agora, em falar em relacionamento, menina, está todo mundo terminando, né? Nossa. Tirei uma semana de férias, acabou todos os relacionamentos do Brasil. É bela com Graciane também, que eu já vi. Daí traiu com o personal. Nossa, estava na rua, assim. Ah, Graciane, você viu? Gente, nossa, a fofocada estava no meu amigo. É, eu passando, eu em off, pessoal comentando, né? Rolando a fofocada, galera. Mas quem está de vento em poupa sabe quem é? Quem é? Isabelle Guerreira. Guerreira. E Matheus Alegreta. É os guris tudo felizes, né? Os guris chegou felizes no Alegreta. Tem que casar pra vó, tem relacionamento pra guris. E olha, o Matheus invadiu uma live de Ivete Sangalo. Nada mais, nada menos que tu invade uma live da Ivete Sangalo. E ele falou sobre o relacionamento com a Isabelle Guerreira, a presença de Vivian Amorim também estava ali fazendo a diferença, com muita graça, muito carisma, entrevistando o pessoal, né? Pode botar a Vivian de volta lá, né? Na eliminação? Poxa, em falar em botar de volta. Sentir uma falta, sabe de quem hoje? A gente vai... Já eu comento de quem quer sentir saudade. Opa, essa é outra emissora. É, é outra coisa. Vamos continuar aqui, tá? Em vez de Sangalo, dá um play, deixa o like. Olha esse momento aí de Matheus Alegreta. Não sei até onde ela te vê. Só pra você ficar perto e dizer, ai, que saudade, como vai saudade do BBB, coisa... Só isso. Só não comemorar pra ela no show. Chegar pra cá, olha, um beijo nela, fica após... Meu Deus do céu. Matheus, você é maravilhoso, Matheus. Não vai precisar, não, né? Que isso, gente. Tascou. Mas aí... É, mas é só isso? Ué, mas agora eles estão longe, né? É o momento dos ex-BBBs, porque você vê, é tanto trabalho, é tanta coisa... Sim, agenda. Que agora que eles estão conseguindo voltar pra casa, se estabilizar, realmente... Viu que a menina lá no Parintins passou, né? De repente, Isabela Guerreira parando tudo. Sim, e olha, eu tenho até revelação de Isabela Guerreira sobre contratos... Isso, como é que tá agora a carreira da gata? É, e ela já falou, sabe o quê? Ela falou que ela tá se sentindo a Anitta da Amazônia, meu amor. Que tá bombando e já tem uma lista de contratos assinados. E a Isabelle, ela revela, né? Que realmente, ela tem muitas surpresas pra revelar aos fãs. Eu tenho aqui as aspas da Isabelle. E ela fala o seguinte, estou fechando, estou me sentindo a Anitta da Amazônia. E em outro trecho da entrevista, ela ainda responde que gostaria de trabalhar, né? Após o confinamento, como influenciadora, que ela já tá sendo, mas também com televisão. Uau! São as aspas da Isabelle. E ela fala o seguinte, influenciadora, eu já estou sendo, graças a Deus. Queria muito trabalhar com televisão e gosto de apresentar. Gosto muito de falar com o povo. Gosto muito da comunicação. Gosto muito! Ah, eu gosto, né? Botar uma novidade. Ela é atriz? Não. Às vezes dá uma estudada. Então, mas gosta de comunicação no reality, ficou calada. Ficou planta. Aí é fake news, né? Gosto de comunicação no seu nome. Adoro ela. Acho que, às vezes, né? Dando uma oportunidade, pode se revelar. Mas ali no programa, não mostrou muito, assim, né? Essa desenvoltura com a comunicação. Vai ficar uma coisa meio... É. A flecha, a gente viu. O parentista, doido pra assistir, né? A apresentação do caprichoso, do garantido. Não é, mas vamos ver como é que vai acontecer esse babado, não é mesmo? É uma loucura. Olha, eu também tenho aqui o Matheus do Alegreta. Ele dando atualizações sobre o relacionamento dele com a Isabelle. E como que vai ficar essa relação daqui pra frente. É, o rapaz, ele falou ali que por essa distância, né? Não tem como ficar se encontrando muito, né? Muito compromisso, mas... Agora as coisas estão acalmando. Tá rolando uma conversa, né, Acá? Dá pra rolar. Eita, fala pra gente, Alegreta. Tô de conversa com a Dona Isabelle lá, com a Cunhã, poranga. É, a gente tá vendo muitas coisas, a questão do nosso futuro, eu não sabe onde vai morar. Mas eu quero muito bem ela, e ela disse que gosta muito de mim também. Quem sabe, podem vir novidades aí pra ela frente. Mas não criem muitas expectativas. Já viram aí, eu tô de conversa com a Dona Isabelle lá, com a Cunhã. E aí é isso, não passa de estar de conversa, né? Acá porque não tem como encontrar muito. É muita festa, é muito contrato. Não criem muitas expectativas. É, vamos ver ainda. Cada um tá numa ponta do bariz, né? Um no sul, outro no norte. Mas quando eles se encontram, você vê que é uma coisa bem carnal, né? É carnal, né? Quando ela fala, ah, mas o galo foi xá. Ah, tudo coisa que a Bíblia não tá me deixando. Olha, agora, vamos falar de um outro relacionamento que parece que está voltando a fluir. Já dizem rumores que o Lucas Buda está no processo de reatar o relacionamento com a Camila Moura. Com a Camila Moura, exato. E a gente tem aqui um trechinho do Lucas Buda falando que eles estão confusos em relação a esse sentimento. Tá uma confusão? Não sabem se terminam. Ai, não tô entendendo. Não sabem se retornam. É o que que tá acontecendo. Olha, eu coloquei lá pra cima pra gente. Beleza. Deixa o like aí. Declaração do Lucas Buda, né? Confusos agora. Ele e a Camila. A Camila também tá curtindo. Foi pra vários eventos. Você já conseguiu sentar pra conversar com a Camila? Não, por conta de agenda. Não tá batendo. Ela tá em São Paulo. Eu tô aqui no Rio. Enfim, aí não conseguiu. Mas a gente vem conversando frequentemente pelo vídeo de chamadas. Acha que pode agora ser uma reconciliação? Eu ainda não posso dizer porque a gente ainda tá muito confuso em relação aos nossos sentimentos. Então, acho que só o tempo que eu acho. Você já conseguiu sentar pra conversar com a Camila? E aí é isso. A agenda não tá batendo. Que coisa chique, né? Isso. Tá muito chique esse negócio de agenda. Inclusive, a Camila, depois que ele deu essa... fez esse pronunciamento, né? Ela também fez o dela. Foi a vez dela. Mas como ela é muito chique, foi através da assessoria, né? Mentira. E nós temos as aspas aqui dessa nota, tá? Camila realmente conversou com o Lucas. Mas todas as vezes para resolver assuntos de ordem burocrática. Em momento algum foi falado sobre uma volta ou assuntos relacionados a sentimentos. Camila não está voltando com ninguém. E nem pensando nisso. Diz essa nota dela pela assessoria da Camila Moura. Então é ex, não quer voltar. Mas quem que está confuso? Ele falou, estamos confusos com o nosso sentimento. A informação foi que eles estariam confusos, estariam conversando por vídeo e tudo mais. E aí o povo falou assim, ah, tá rolando uma aproximação. Então a Camila já vem com a assessoria falando que esse contato é questão burocrática. E algo de errado não está certo. Eu estou vendo porque está sendo contraditório. Como é que ele fala, nós estamos confusos. E a menina. E o de Adão ali que não falou que quer voltar nada. Alguma coisa está errada. E olha, sabe o que mais de errado está nessa história? O que? Conta bancária do Buda. Nossa, está difícil, né? Ele vem reclamando da falta de trabalhos para ele. Está complicado. Camila está pegando mais trabalho do que ele, né? Fora os seguidores que ela tem muito mais do que o rapaz, não é mesmo, cara? Ai, para com isso. Ué, cada um tem o que planta. Ele plantou isso daí, ó, está colhendo. Ela nem precisou tanto. Mas está crescendo ele. Mas o povo chamou de biscoiteira e tudo mais, né? Está ficando um budão lá na internet. Ai, mas as oportunidades são poucas, cara. Ele deu uma entrevista a quem? E ele revelou, né? Que o pós do programa tem sido tão fracos, sem trabalhos. São as aspas do Lucas. Ele fala o seguinte. A publicidade não está aparecendo. São poucas oportunidades que tem, mas estou abraçando para fazer, dar o melhor possível. E aí, ele também revela que está difícil não só para ele, Gabi, mas para os outros pipocas também ali da edição. Está para todo mundo, cara. Que para quem era camarote está um pouquinho melhor, entendeu? Entendeu? Ele ainda revela ali também, cara, que ele tem seis pessoas trabalhando com ele, né? Ali na equipe dele. Que famoso! E, cara, que ele está devendo todas essas seis pessoas. Meu Deus! Ele comentou, ó, eu estou devendo todas elas. São pessoas que acreditaram no meu trabalho, acreditam no meu trabalho, que também estão na expectativa. Estão trabalhando para que possamos fazer coisas muito legais para a população brasileira. Essas pessoas estão investindo em mim, esperando o retorno. Por que que não demite essas seis pessoas, amigo? Uai, é tipo o investidor, uai. A pessoa, ó, vou te dar uma ajuda aqui, que eu estou acreditando em você. E aí, depois, tu me pagam umas coisas. Gente, não tem dinheiro, não contrata funcionários. Não é assim, entendeu? Complica, né? Aqui em casa, você também está precisando, às vezes, uma diarista, alguma coisa. Eu tenho dinheiro? Eu não tenho. Para botar? Eu contrato e não contrato. O TADM? Não tenho. Eu preciso, eu tenho. Estou precisando para postar, fazer uns editores também. Aí seis, que é seis. Não quer um, que é seis. Vai dever geral. Aí tem que pagar a casa e falar assim, olha, acredita que em mim? Tá, que aí, mais para frente, a gente vê esse babado. Tem tanta coisa que eles precisam, pedreiro, tanta coisa, né? É, mas no caso do Lucas Buda, eu acho que seria mais em prol de projetos sociais, né? Tem alguém para cuidar o quê demais? Essa sonia de marcas? Essa cultura brasileira. Tudo de graça? Não dá, amigo. Não dá, amigo. Não dá, nada de graça. Entendeu? Nem injeção na testa hoje em dia estão dando de graça. Então depois é volta da aula, não é? É, tem trabalho pelo menos. O Juninho lá voltou também a fazer o motoboy, o motopap. Pois é, inclusive, vamos falar de Juninho? O Juninho está tão emocionado. Gente, você lembra do Juninho, né? Nossa, cara. Juninho lá da Alane, que a Alane chegou a falar que era assédio. E aí depois voltou atrás, o programa também fingiu que esqueceu. Isso, ele chegou a comentar ali, né, que ia correr atrás desse babado aí, dessa acusação de assédio. Mas até então, nada. Nada. E agora, Gabi, ele estava nas redes sociais comemorando que ganhou um presente tão lindo. Ah, um presentinho. Dos fãs, Gabi. Os fãs da Fernanda. Da Loba. Aí, estava feliz que ganhou o presente dos fãs da Loba, que fizeram ali uma surpresa pra ele. E ele gravou um vídeo em agradecimento super emocionado. Olha lá. Olha, só deixa o like. Fala, amigos. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou aqui pra fazer um agradecimento de um recebido muito diferente. Primeiro me fez me arrepiar, depois eu lacrimejei, me emocionei. E agora eu estou muito feliz, depois que tomei o entendimento do que aconteceu. Ah, o entendimento. Entendimento bom, hein? Tudo de novo? Fala, amigos. Boa tarde. Ah, que maravilha. Não, tá ótimo. Já estou satisfeito. Tá satisfeito. Aí, ele elogia ali, né? Que ele gostou muito do balão, que está lá escrito Motopap. A galera ficou logo de olho nas cervejinhas, que mandaram umas cervejas pra eles. É, eu percebi que tem umas cervejinhas verdes. Tem um chocolatinho ali, o vermelho é um chocolatinho. Bom, né? Tem uns fãs dos outros que gostam dele. Batatinha chique pra comer com a cervejinha. Você tá interessado no que tem na cesta, né? Uai, é claro. Eu quero saber se é de chocolate, café da manhã, de frios. Olha a galera no chat. É de bebida. A Arizanete Campos falou, eu adoro o Gabi de óculos, está muito fofo. Minha, no que eu ia hoje, vi sem óculos. Mas minha vez começou a pegar fogo, eu tive que botar. Vai pegando fogo. Já tinha desacostumado com tantas luzes, tanta coisa, né? Você tava só com maresia da praia, do sal. Agora tá tentando, né, se readaptar. Agora com a poluição aqui do RJ. Bicha fresca já nasce assim, né, menina? É difícil. Olha, Roselene Sinara. Quem não tem talento para publicidade, é melhor voltar pra profissão antiga. O povo fica insistindo no que não dá. Cristiana, sabe a saudade de vocês, meninos? Eita, Nádia Araújo. Gente, a Lani ferrou a vida do cara, do motopap. Ficou ruim. Agora, em falar da Lani, olha, a Lani parou tudo. Em Belém do Pará. E eu tenho aqui, olha, imagens dela sendo ovacionada pela multidão lá no aeroporto de Belém. E olha, gente, vocês não têm noção da multidão que foi pra Belém. Foi uma festa sem tamanho. Ah, que que é isso, gente? Calma, vou dar uma baixadinha pelo que eu ligado. Galera de fone ficou surda. Desculpa, gente. Que febre faria. Mas olha que mensagem, olha. A gente tem outro videozinho já, que é da própria Lani. Ela fez esse post especial, agora fresquinho. Já com resumo de algumas imagens da cidade, até vista por drone, do alto. Que tudo. E olha como que ficou os fãs já com placas, com faixas. Camisa também, né? Eles ali elegeram a Lani campeã. Volta campeã! Olha, ela muito emocionada. Foram rios de lágrimas de Lani campeã. Eu vou falar pra vocês, durante o dia, já começou essa carreata com a Lani e foi até a noite, virou, começou uma chuva em Belém, que vocês não têm noção. Mas ali, vocês sabem também que em Belém chove todo dia, né? É, todo dia. Ela falou no BBB, ela viralizou, né? É, todo dia. Que chove todos os fins de tarde, chove em Belém. Não, foi diferente dessa vez. Ela ficou completamente molhada. A população ficou ali embaixo de chuva. E muitos de guarda-chuva também. Curtindo, né? Em Belém, querendo acompanhar. Tivemos shows. Olha lá, som da Madonna, querida, praticamente. Parou tudo! Olha lá, notou. Não é, vamos ver um trechinho ali com o áudio. Vários famosos influencers de Belém também fizeram parte dessa grande festa. Até Bolinho. É. Teve Bolinho, passou pra velhinha. São pós e pós, não é mesmo? Pós e pós. Cada um com um. Eita! Agora, você falando de cada um com um, eu vou aproveitar, eu vou falar aqui uma curiosidade, né? Que hoje fez um ano que Amanda Meirelles vencia o BBB 23. Que tudo! Vocês lembram da Amandinha, né? Amandinha planta. Eu vou subir pra você. É a que foi demitida recentemente ali? Não é demitida. O contratinho acabou. Deixaram pra lá. Não é. Eles tentaram colocá-la. Descobriu um talento nela, além ali da vocação palética. De alguma forma, no entretenimento. Ela tentou, até viralizou ali no programa que... Encontro. Era encontro com a Patrícia, né? Que ela ia fazer a parte médica. É, a Thelminha dando um baile nela na cabeça dela, pelo amor de Deus. Ah, mas... Quer que perder um tempo de botar essa garota lá, gente. É, a Amandinha é outro ritmo, né? Que a Thelminha, ela é mais agitada, mais acelerada. Mais comunicativa também ali. Mais comunicativa. Mais objetiva. Vai explicar como é que enfia a vacina e tudo mais. A menina nem isso. Aí um ano depois ficou assim. Agora com a Alane, Gabi. Com a Alane vai ser um pouquinho diferente, porque ela foi convocada pela TV Globo para fazer teste com a atriz e integrar o banco de elenco da emissora. Ai, que bom, né, gente? Então, assim, já é um convite para... Graças a Deus. Fazer um teste com ela. E se passar no teste, ela fica no banco de elenco para uma próxima novela a gente assistir. E aí, tá? Estamos necessitados, né? No canso de reclamar aqui de gente que vai para a novela das seis, vai para as nove, aí de repente acaba das nove e tá na das seis, da das sete, que não tem mais gente para botar para trabalhar ali, né? Pelo amor de Deus. E a Alane, realmente, você vê que ela é uma sensação em Manaus, olha... Belém do Pará. Em Belém, para o sudo, né? É, é uma loucura. E a menina talentosa, já mostramos textinho ali dela atuando, né? Talentosíssima. E a Alane Dias, ela também será uma das convidadas no novo programa da Pitel e da Fernanda, a Lomba, a Uaah! Pois é, o nome do programa delas vai ser Na Cama, Na Cama com Pitel e Nanda. Até rima, hein? Isso dá um samba. Porque, assim, o povo tava shippando bastante as duas, né? Por que não fazer essa vibe do programa? Exato. Será um talk show em que as ex-BBBs irão entrevistar alguns participantes, ex-participantes, mas também celebridades famosas do mundo da música e do entretenimento. Só que ela já tá convidada, a Alane, pra ser um chamariz, porque tem essa rivalidade muito forte criada entre elas, né? O Chora Bonequinha. Vai botar a bolinha, vai posturar o remendo, né? Provavelmente... É sobre isso. A gente vai ouvir bastante isso nessa entrevista, né? Mas é aquela coisa, né? Vai ser a primeira pra ter esse chamariz. Vamos ver os próximos. Provavelmente vai rolar alguma galera ali também dessa edição, né? Não só esses famosos que estiverem interessados ali de dar esse upzinho. Ai, olha, eu vou participar aqui, né? Conversar com elas. Temos muitos participantes ali famosos que dariam uma boa entrevista. As duas, elas fizeram, inclusive, um teste, né? Ali na Multishow com a Preta Gil. É, a gente tava viajando, aí assistimos, foi o TVZ, a Preta Gil tava apresentando. E Pitel e Fernanda foram, de alguma forma, ali, convidados pra testar, né? Fizeram ali uma leitura. É, fizeram, rolou uma entrevista, né? Pra galera que não acompanhou, rolou uma entrevista. Em alguns momentos, tanto a Fernanda quanto a Pitel, elas puxavam alguns VTs ali, né? E tal, e tinha que ler o TP, tudo jeitinho. Ai, já posso dar a minha opinião? Não achei muito bom. Ué, mas... Não achei muito bom. Primeira vez ali. O teste ali do TVZ, né? É, porque foi no susto. A Fernanda ainda foi mais fluida pra ler ali, né? A Pitel ficou bastante tímida. Ela, ai, agora, não sei o quê. Um pouco perdida. Mas ali, às vezes, no programa, rola, engata ali. Isso, porque foi só uma coisa mais, assim, ai... No susto. É, sem compromisso. Mas o engajamento tava aí, já foi anunciado, já teve evento pra falar que vai ter esse programa das duas. Vamos ver, né? Porque não é tão fácil assim sair apresentando um programa. É, mas como é um talk show, às vezes uma entrevista, fica mais à vontade, mais a cara delas, né? Nem todo mundo se dá bem ali com um roteiro muito fechado. Um TP. Né, gente? Olha aqui, ó. Que loucura. É, é complicado. Eu não comecei a falar de Grande Conquista ainda, Gabi. Nada disso, eu só tô olhando seus pensamentos. Olha aqui o chat, galera, falando com a gente. Eleana Fernandes. Fala comigo, Lia. Olha, sua linda estava com saudades das lives, só o Lilico com a gente também, matando saudade. Olha, Nádia. Também tava de férias, viajando, só o Lilico, né? Relaxada. Ah, tudo numa boa. Aqui a Nádia, acho a Lani muito linda. Não, a Lani realmente é uma grande revelação. A beleza chama atenção, né? A Nádia também acha a mani mercenária e sonsa. Olha, agora pra finalizar a pauta da Lani, vamos colocar aqui mais um trechinho dela em Manaus e parando tudo ali, logo que ela chega no aeroporto, todo mundo gritando o nome dela. Ah, Lani, é esse aqui que eu botei, que é ela gritando mesmo. É esse, né? Que vai estourar, então não precisa não. Não precisa. Tá? Porque olha, realmente... Quem viu, viu. Quem não viu, não verá mais. Não vamos botar assim como esse babá. Tá? Não é mesmo. Olha, agora, aproveitando que a gente tá falando aqui da pauta de relacionamento, só pra constar aqui, nós temos também os ex-BBBs. Nossa! Que se assumiram hoje, o Arthur Piccoli, do ex-BBB21, e a Yves Moraes, do BBB20, assumiram o relacionamento hoje. Quem não lembra da Yves, é a que vai, vou botar no Babu, é... Que votou no Babu, hoje eu vou botar no Babu, amanhã, e foi votando. O rapaz ali é da Carla Dias, né, gente? Da Carla Dias, era o príncipe. O coração com buraquinho, que saiu todo mundo esburacado dessa história. Aí estão assumidíssimos, fizeram vídeos ali já, se beijando. Que coisa fofa! É, depois que vazou, eles assumiram. Que irrevoada. É, gente... Fique irrevoada! É, eu acho que vai se esgotando a lista, assim, de... Ai, né, galera ali do mesmo circo, dos eventinhos. Você acha? A gente já se beijou? Não, vamos lá! Então, mas se encontra muito. Aí vai pros eventos, aí os influencers se encontram. Esse BBB sempre se encontra. Não é? E aí, no ruim, não tem mais ninguém pra beijar. Já beijou todo mundo, cola ali, de repente, pá, falou... Hum, legal! A química bateu. Vamos continuar. Mas sentindo mesmo. Uma vibe mania da vida. Não tô sentindo que vai pra frente. Já vou deixar logo aqui. Mas pra assumir que tá namorando, é porque já deu certo, né? Sabe como é que é o nome disso? Buzz! Tu acha? Mas assim, gente, vai namorar, vai beijar na boca. Meu Deus! Mas estão aproveitando esse momento, né? Pra deixar claro. Tu acha que é tudo biscoito? Ah, dou três semanas. Então, pra quem não lembra, a gente comentou o Power Couple que a Eve tava com um outro boy. Depois o boy foi golpista da Eve. Ela foi pra grande conquista, não. Foi Power Couple. Aí ela tinha um boy. O boy depois deu golpe nela. Ih, ó, não vou nem falar dessa babada pra não me processar. Eu não me lembro bem. Essa história, mas acabou esse relacionamento. Exatamente, acabou, né? Foi pra depois. Foi com Deus. Mas enfim, agora a Eve tá com o Arthur Piccolo. O Marco do Piccolo e do Canguru. Vai entender, né, gente? Vai dando ruim pro povo, eles vão se juntando. Mas agora eu shippo. Tô querendo que shippe. Exatamente. Tem que shippar. Olha, ainda falando dos ex-BBBs, temos um vídeo aqui de alguns famosos ex-BBBs. Ex-BBBs, claro. Que tão comentando sobre essa questão da dupla, né? Qual a dupla que eles gostariam de entrar? E já começando aqui com a Key Alves, Gabi. Claro, no BBB 25, essa próxima edição, né? É, como a gente já viu ali com a Eve, a gente viu agora o Arthur, já relembrando algumas edições, né? Vocês vão ver alguns desde a Cida, do início do BBB, da história do Big Brother. Vocês vão ver também participando, olha só. Tô cancelado, mas não tô nem aí. Eu entraria de dupla com o ex-BBB, com o Bambam ou com o Alemão. Eu entraria com uma junhete. Ótimo. Com a Cida. Eu entraria com uma sol, claro, né? É, anos de amizade. 20 anos de amizade, então tem que ser duas. Eu acho que tá aí a oportunidade do Boninho chamar com a Nessa, né? Agora, 10 anos depois, comemorar. É a diferença. Eu queria fazer, na verdade, um triunfo a terça. Eu queria fazer com a Naná, obviamente, com a Fran e com a Iris. Com a Larissa, com a Eli. Ah, quem dupla? Com a Lara. Eu entraria de dupla com o Matheus. O I Matheus. Porque assim, eu conheci ele aqui fora. Ele é maravilhoso. Eu amo ele. Eu amo a energia dele. Ele é muito... E aí, entraria ali com o Matheus. Não entraria com a Manjinha. Manjinha falou que entraria com a Larissa. Olha lá, o cowboy. Entraria com quem? Atícia, eu levaria. Levaria o dono de eu levaria. Eu levaria aquele dono. Meu Deus. Esse daí, olha, André. Esse é bom. Esse daí é com alface de dupla. Alface. Ele sabe quantas pessoas ali. Um Eliozinho. Esse daí fez OnlyFans depois também. Com Maria Melillo. Minha unha e cutícula. Olha a Maria. É o melhor amigo. É Maíra, não é? Eu era muito novinha. Olha a Iris também. Eu tenho carizão especial. Olha, a Iris sensação. A maioria quer entrar com a Siri. A Siri também já fez No Limite. A gente comentou. O que que ia rolar? Eu não sei. Olha a Natália. Olha. Por loucura. Seria o Matheus. Com Jonas. Igual eu. Quem até de nada queria entrar com o Jonas? Eu, hein? Não sei. Foi tão incrível. A moda. Que seria pro Max. E a gente fez... Não sei. Essa aí não lembro. É o Max Miliano. O Max eu me lembro. Ainda ganhou, né? Essa querida não. Essa querida. Não tô... Chamar pra ganhar. Olha o Max. A Priscila novamente. Foi a segunda colocada em edição. A gente fez ali uma troca muito maneira. Uma troca super boa. Né, Laura? Eu acho que o de César. Eu entraria... O de César e o da Paulinha da B7. Olha lá. Essa daí, essa última é a que ganha na loteria todo dia. Ficou especializada. A Paulinha. A Paulinha. A Badeira. Que ganha na loteria com os amigos. Não sei se ela trabalha já com eles. Mas parece que já tem um negócio. Ah não, é isso. Que ela ganha na loteria. Que ela tem um negócio. Ah, não vou ficar divulgando esse negócio dela não. Não é? Mas eu adorei ali que a Badnath queria entrar com o Jonas 22, né? E a Amanda queria entrar com a Laritruz. A Laritruz falou que queria entrar com outra pessoa, né? Meu Deus. É sobre isso. Eu acho que pergunta qualquer coisa pra ela. Aí some, assim. Parra da cabeça. Ela deve ter visto a Laritruz assim, ó. A Laritruz. Amizade de milhões, né? Agora, amizade de milhões mesmo. Eu tenho da ex-BBB Juliette. Johnny Johnny. E da Sabrina Sato, que também é ex-BBB. E é amizade pelo tamanho da cabeça. Que as duas são muito cabeçudas. Muito cabeçudas. E viralizaram, Gabi. Porque estavam ali disputando quem que tinha a cabeça maior. É Juliette ou é a Sabrina Sato? Você acredita? Já vai comentando você aí. A minha maior... O pessoal do G-Show... Eu... 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 Peraí. Quantas abas. O mesmo foi pro exército. Aí eles... A minha quadrada, amiga. Pega pra ela. Eu tô acionando. Não é da unha de maminha. Amor. E aí, Ká? Quem tem a cachola maior? Olha, eu vendo aqui agora, acho que a Sabrina é mais cabeçuda. Eu acho que a Jolie de olho é mais quadradinha a cabecinha dela. Eu acho que ajude. Depende do formato, né? É que a Juliette também tá de cabelo solto. Parece que a cabeça é maior. E presa. Eu acho que tinha que dar as duas cabelos presas pra eu fazer melhores testes. A Sabrina é mais pontudinha E a Sabrina é mais alta Normalmente quem é mais alta tem a cabeça maior Não é? Ou não, né? Às vezes a pessoa é pequenininha e tem a cabeça grande Mas eu olhando assim Me parece que a cabeça da Sabrina ganha um pouco E qual é vocês? Acho que é um tamanho de crânio E vocês me contem aí Olha, saudades minha gente Falando aqui curiosamente Até rimou Juliette parece ser pequenininha Falando a Nádia Araújo, né? Parece não, eu tô vendo ela aqui de sal E Juliette, ó, a Daniela Barra Juliette sempre suportada Vamos ver a altura Eu gosto de saber a altura A altura da Juliette e a altura da Sabrina Sato Porque eu não gosto de ficar aqui na curiosidade Juliette 1,63 E a Sabrina Sato 1,69 Ah, não é tão mais alta Mas 1,63 é quase 1,60 1,69 é quase 1,70 Dá pra Sabrina mentir um centímetro Exato Não é? Não, 1 centímetro não Dá pra mentir um centímetro e falar Eu tenho 1,70 Ah, sim, é Fica ali um pouquinho na ponta do pé Exatamente, dá sim Dá uma arredondada, né, gente Tipo, 1,70 Dá uma arredondada Dá pra falar Tem 1,70 Ah, eu tenho 1,60 Fala lá, eu tenho 1,70 Aumenta 10 centímetros É, aí já não dá, né Aí é safadeza Tem muito macho que faz isso Esses macho hétero aí Aumenta em centímetros É, fala que a régua é de 30 centímetros Quando vem é só de 10 E pequenininha Que que é isso? É o terror das madrugadas Socorro Acontece, tá? Nissinha Brasil do Berê Club Cabeça maior da Rafa Calho Meu Deus Que horror, meu Deus Agora, vamos falar de uma cabeçuda, Gabi Vanessa Camargo Tá ensaiando seu novo espetáculo Para Retorno aos Páricos Eu queria estar nesse momento Eu queria estar também Queria estar nesse momento Não, vou mentir E olha Ela tá ensaiando a nova música Caça Like Que foi feita Logo no finalzinho do BBB Como uma resposta A tudo que ela passou no BBB Esse cancelamento Envolvendo principalmente O participante Davi Transformou tudo em arte O show vai ser Dia 10 de maio Em São Paulo Em São Paulo Tá com o baile já Entregando tudo Olha lá Caça Like Caça Tu Caça Eu Caça Eu Caça Like Ah, querida Eu sou performer E ela dança bem, né Tu acha? Ah, ela é dançarina, bailarina Tá gostando? Coisa linda Eu acho que o show vai arrasar Caça Like Caça Tu Tá ficando Ficou sincronizada Não, sincronizada não ficou muito não O balé tá um pouco desincronizado ainda Acontece Mas tá começando O show é só em maio, né Tem muito tempo de ensaiar Ainda quem sou eu Não sou nem bailarina Pra estar dando meu pitaco aqui Não é? Não é? Mas a moça voltando aí Atona com a carreira Tá voltando O importante é isso Mas vocês viram que Eu tava acompanhando ali Os números Não foram muito bons Foram um pouco mais de 100 mil visualizações No Spotify E o clipe também ficou nessa média de 100 mil O Spotify 143 mil, eu acho Olha, você já puxa números, né É, eu vi essa notícia É porque assim Você é novinha, né Só olhei e fiquei com pena Falei, eita, deixa pra lá Então, mas ela sofreu um mega cancelamento E não desistiu Você vê que agora ela tá lá Se esforçando Vai voltar pra turnê Vai fazer o show, né Pra ser um sucesso Quem tem fãs, né Não fica depois É, é, sem ninguém, né Ali desamparada Não é, que isso Para com isso Jamais Olha, eu ainda tenho aqui O retorno da Beatriz Brasil Ao Brás Ela que depois de todos os participantes voltarem Ela não tinha voltado O pessoal tava cobrando Que falou do Brás Falou do Brás Não Voltou pro Brás E tá fechando cidade, né, gente Não é Tá sendo evento aí Pro povo acompanhar Esperamos evento no Brás Exato Para receber a nossa querida Beatriz do Brasil E olha, a Beatriz Ela chegou a comentar Que ela tava com muita agenda Foram muitos trabalhos E tava difícil de arranjar O momento de voltar Colocar os seus pés Nas raízes E dar um abraço Em todo mundo do Brás Mas vai acontecer E ela falou Ela que vai abraçar É Brasil E olha só Eu vim aqui trazer pra vocês Uma novidade babadeira O que será que vai acontecer, Brasil? Amanhã Eu tô no Brás É, danado Vou pro Brás Anota aí Vou tá na rua Tears Na altura do número 341, Brasil Vou lá abraçar o meu Brás Vem vocês Manda saudade Que é o Brasil do Brasil É o meu Brás do Brás Vem, Brasil Ai, meu Deus Eita, tu viu Não gostei, não Eu não ia ver ela no Brás, não, gente Tá fazendo uma publi pra ela mesmo Não precisa falar assim Gente, é Brasil Vou lá Podia ser só É pra não flopar, Gabi Mas fez a vibe meio chan mesmo Pra ela Só pra aparição no Brás, gente É, pra parar tudo Fala assim Gente, olha só Brasil do Brasil Vou tá no Brás Eita, Brasil Vem Tá se entendendo Mas então Na Alane A gente viu ali em Belém Foi ovacionada A gente viu ali O retorno também Da Isabelle Guerreira E essa da Foi uma loucura Olha Parintins se juntou Guerreiro É garantido Com caprichoso Só não se juntaram Pra votar Porque se juntaram Pra ficar lá Vendo o telão A garota ficou Humilhada Em terceiro lugar Eu achei isso absurdo Porque quando apareceu Parintins Aparecia até o Rio de Janeiro No Carnaval Lotava Meu Deus A garota Vai tomar o prego Do rapaz Não deu pra nada Mas ela tá feliz Falou que é a Anitta Da Amazônia Tá bastante feliz Cada uma Ela é a Anitta da Amazônia Temos a Anitta Do Belém do Pará E agora vai ser a Beatriz do Brás Vamos ver como é que vai ser Essa paração Amanhã a gente mostra pra vocês Já teremos imagens Desse evento Se você estiver aí Pelo Brás Nessa sexta-feira Se você estiver sextou no Brás Com Beatriz Brasil do Brasil Ela não falou o horário ainda Mas deve ser manhã ou tarde Ela passou a informação ali Mas pra mim é irrelevante Ela passou Não prestei atenção Que eu não vou Daniela Barros A Bia forneçada Como sempre Eita Dani Olha Nath Araújo Na moral Se eu morasse em Santo Eu ia no Brás Não é? Vai ficar babado Não tem nada pra fazer Vai lá dar uma olhadinha Agora vai sem nada Porque o Brás Vai ficar lotado Não Mas tem que ir Com uma pratinha Vai comprar umas coisinhas No Brás Tem que ir com uma pratinha Com alguma coisa A gente já traz uma make Que tá precisando Como diria minha avó Uma prata Uma base La plata Né? É uma loucura Eu adoro Ó A galera aqui Poderia entrar uma Carla Pérez E uma Sheila Carvalho Juntas? Que isso, gente No BBB, gente Do nada Vai fazer O tchan bota jacaré Eu tô esperando Aqui a solicitação Do Boninho Pra gente ir lá Falar Opa Vamos lá Né? Não é? Tá cobrando a inscrição A gente fez Exatamente Olha só Agora a gente tem aqui O MC Bean Que tá desabafando também Sobre os ataques Que tem cometido Recebido nas redes sociais Depois da separação dele Com a Giovana do Pezinho Relacionamento também Que trocaram Fizeram hype Tiveram mensagem fofa Agora acabou Tá recebendo muitos ataques E falou Que dentre eles São ataques gordofóbicos Nossa, que isso E ele fala o seguinte São as palavras do MC Bean Não precisam vir fazer bullying Com meu corpo Ou beleza Para defender alguém Que vocês gostam Não precisam me ofender E me atacar à toa Tô quieto na minha Fazendo música E cuidando da minha família Só isso Cada vez mais Vou ficar em off Sem maldade Ah, tá complicado, né? Tá complicado Mas ele foi atacado, Gabi Por quê? A Giovana do Pezinho Tava reclamando Que ele tava fazendo As mesmas brincadeiras na web Assim Pra Alane E aí ela reclamou O pessoal foi lá Que gostava do relacionamento Que estipava Já foi atacar, entendeu? Mas nesse tamanho A gente avisou Que não ia render Esse relacionamento Não é, gente? Ai, ai Pessoal não tem visão Obrigado Foi igual quando você falou Da manhã Não vai Tá vendo que não vai acontecer O negócio Não vai acontecer Poxa, a gente só avisa Olha, agora encerramos Nossa pauta de BBB Demorei pra atualizar A vida da galera, hein? Não é Tem gente que tá bem Tem gente que tá mal Mas ninguém tá tão mal Ninguém tá tão mal Tem gente que não se lembra O Tinho da Merenda, por exemplo Nem É, Tinho da Merenda sumiu, né? Opa Talita Talita, como é que tá? Tem gente que nem lembro mais Não lembro mais, né? Não lembro mais Quero falar de Jojo Todinho Também Que está sendo processada Ela não é ex-BBB Mas ela é ex-Fazender, né? Visitou a casa do BBB Também nessa edição E olha, Gabi A situação não é nada boa Pra Jojo Todinho Está sendo processada Pela estudante Após aquela briga Que ela teve Na faculdade E olha, a jovem pede Uma indenização Ação de 100 mil reais É a Gabriela dos Santos Teria sido agredida Pela Jojo Todinho E pra finalizar A própria Jojo Ainda ela chegou a fazer Algumas entrevistas O processo que ela teve Um podcast É manter, né? É manter ali a faculdade Não, né? Não é, gente? Vai ter mais um processinho Então de Jojo Todinho E aí agora sim Um reality show Pra começar a apresentação Da Raquel Scherazade Hoje Estava belíssima, hein, Gabi? Estava bonita, né? Elegante, hein? É, o povo falou Que ela estava ali Torcendo pra Casa Azul Tudo mais Se achou Toda na beca Já chega ali, né? Transformizada Tá, na apresentação Trabalhada na Jojo Na elegância, na beleza É Ela é apresentadora Ela é uma boa apresentadora Ela apresenta muito bem, né? Ela é uma ótima comunicadora, né? Você vê que ela consegue Passar tudo, né? Só que Só que o quê, Gabi? Só que fica ruim, né? Ah, gente, né? Paciência Mas como é a primeira vez Por exemplo A gente teve a Mariana Rios Apresentando Mariana que já estava Aquecida de outro reality Sim Já estava há mais tempo Então ela foi ali Se modelando Tudo mais E chegou ao ponto Que ela está agora A Raquel Ela também está Nesse primeiro contato ali Com o público Através do reality show, né? Nesse comando Nessa voz de comando É a estreia dela No mundo do entretenimento Eu digo o seguinte Gostei dela Ela tem uma postura mais séria, né? Mas senti uma saudade Da Mariana Rios Sentiu E demorou pra Mariana Rios Ficar boa Conseguir exalar Aquele carisma Que já estava ali, né? Na última grande conquista Ela já estava bem mais solta Achei ainda A Raquel Bastante travada A gente fica muito acostumada, né? Com a Galisteu E ela lê aquele TP maravilhosamente Com uma naturalidade Inacreditável E ainda achei Que ela está muito presa Ainda a virada das câmeras Você vê que É meio lentamente, né? Fica uma vibe Leitura dinâmica Mudou a vibe total do programa Porque ela tem esse lado jornalístico E tudo mais E tem todo esse time Que é mais lento É mais lento Está muito na vibe jornalística É, eu achei um pouco chocante Tem que jogar mais A Beatriz do Brasil Faz a maluca Já joga assim Essa comunicação mais direta E olha, a Mariana Rios No final Como é que era o nome da Jéssica? Ela brincava que ela já colocava Jéssica Que a produção fica infernizando na cabeça E ela já ficava bolada Já falava mal da produção E a gente já estava rindo demais Então demorou para ficar divertido Quando aqueceu Saiu a Mariana Vai demorar um pouquinho para aquecer A Raquel Chirazade também Mas acredito que já na reta final Ela já vai estar mais solta Até um pouco mais animada Porque faltou para mim um pouquinho De acelerar Nossa, parece reality show da RedeTV Parece a leitura dinâmica Da RedeTV a leitura dinâmica Uma vibe leitura dinâmica Com uma coisa jornalística E, né, tirando que Eu gostei agora de ter aumentado O número de participantes Que na outra temporada também foram 70 E agora foram 100 participantes Já aumentou mais o perrengue O perrengue aumentou Tivemos nessa quinta-feira A primeira eliminação E aí eu já consegui dar uma olhada Nessa galera, né Exatamente Que ficou no foco Olha, quem permaneceu foi A Anaí Que se assumiu a primeira mulher trans Do reality show Exato Babadeira Que tretou, inclusive, ao vivo Com um rapaz que foi eliminado Que no caso é o Cadu, né Tretou ali ao vivo Saiu Exatamente Aí eu vi a MC Mari também Que ela tem uma cara de possuída Quando ela está tretando Todo mundo falando com voz de cigarro Está todo mundo sem voz Não é Esse vale de menina Todo mundo falando assim Está babado Falaram que é o ar-condicionado Aí teve João Haddad Que quase ralou Que quase ralou Foi a última a ser escolhida Mas deixaram por último Com certeza para fazer um suspense Que era o mais famoso Dessa formação, né Exato Que o João Haddad Ele teve também a participação No Power Cup No Power Cup Com a princesinha Como é que era o nome da princesinha A Luana, né Que depois faleceu Por causa da cirurgia Que foi fazer uma lipo no joelho Era uma menina linda, delicada A gente comentou o reality Falou bastante mal dela Porque ela tinha um jeitinho de novo Ela era planta Mas era legal Legal, menina Fofa, educada Uma princesa, realmente Era a Lu Realmente, saudades, né Saudades, talentosa Estava trabalhando também No passo-repasso Com o setor esportivo Exato Mas fora eles Vamos abrir aqui de novo Temos a Poliana Roberta Ali a Vaqueira Eu vi que o pessoal Estava torcendo Para essa Poliana João Haddad Comemorou João Pinto Vini Gran Ele voltou também E é sobre isso Conforme for estreão For rodando o reality A gente vai comentando Um pouco mais Sobre ele Eu vi a briga também Que me chamou a atenção Amei Da mãe da Mirella Pode ter as duas Com a baronesa Mãe do MC Gui Isso Eu revelei Eu tirei do meu bolso Meu Deus Que maravilha É isso Agora Humilhação para a baronesa Está querendo muito Participar do reality mesmo É Mas achei a baronesa Um pouquinho Com ego Ah Bolada Já se humilhou Para participar lá No Paiol da Fazenda Não entrou Que isso E ela fechou patota Com a Lisiane Barrakeira Da Fazenda também Você também está sem voz nenhuma A baronesa e Lisiane Não botam um microfone Da boca da Lisiane Todos os áudios de Lisiane É externo Mas eles melhoraram Um pouco o microfone Da última temporada Para agora Que isso gente Melhorou um pouco Nossa Olha Eu vou falar pouco Vou falar poucas 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 Não é Esse mic aí Sem comentários É o meu Vou manter o mesmo comentário Que eu fiz na outra edição Eu achei que deu uma melhorada Assim no reality Da primeira temporada Para a segunda temporada Qual foi a mãe da Mirella Que deram o microfone Para ela também Na hora de falar ao vivo Falando lentamente Fazem parâmetro Para a Mirella Tu viu que a Raquel Shirazade Até deixou Porque assim Não ia ter mais ninguém Para falar nada Entre a mãe da Mirella E a baronesa Eu prefiro a baronesa A baronesa total Eu prefiro Que ela discute com todo mundo Do Power Couple também Foram expulsos inclusive Foram expulsos Maravilha Esse dia foi icônico Casal ótimo Eu adoro Agora Não pode esquecer Da Edline 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 Ficou emocionadíssima E retornou também Tretor O céu Voltou Tretor Tretor Vamos acompanhando Como é que vai ser isso Carelli Estou torcendo realmente Agora Já já Para a Raquel Animar um pouco Nossa Dá um energético Para essa garota Um café expresso Não pode ser nem café Coado Não Café expresso Dá uma animação Fala que tudo No coador é mais forte Mas o expresso Tem que ser o expresso Para a Raquel É o terror Das madrugadas Olha Agradecendo E senti uma fofocada Dá seu Vão piano Fala comigo Dá seu Eu adoro Que bom que cheguei Antes do motorista chegar Tão feliz de ver vocês De volta Se namorou Com o show Mas agora Só festa Nas madrugadas Acabou amor Acabou E olha Vocês sabem que aqui A gente é muito sincero Com vocês A gente é muito transparente E eu não vou comentar O reality Da forma que eu comentei No ano passado Vamos ver Quando entrar a mansão Que o reality aquece A gente começa a comentar Ali mais E trazer Na minutagem A de a separado Para vocês Para depois organizar Porque agora Volta a livezona A ser aquela confusão Aquela zona Que a gente gosta TV de música Exatamente Mas a gente é apaixonado Por reality A gente sempre vai estar Trazendo também Mas como a gente Está aquecendo Vamos né Na velocidade Ali da mãe da Mirella Um pouquinho a mais Vamos um passinho De cada vez A mãe da Mirella Mais do que a cheira Mais animada Que a cheira Quem? A mãe da Mirella? Não a gente Vai nesse engatado Mais animada Com certeza Isso daí Não tem dúvida É porque assim Não vou ficar Gente Me atendo a esse povo Que vai sair Dez de uma vez Muito rápido né Né Essa palhaçada Não tem microfone Para o povo Vamos colocar o trechinho Da briga da mãe da Mirella Com a mãe Com a mãe De me seguir Quem fez sua filha? Eu adoro Olha lá Só o trechinho Cadê ali? Quem criou sua filha? Não Quem foi que fez A mãe de criou Que isso? Aí a Barina Você tava falando ali Que quem fez A Mirella Foi o MC Gui Né E a Baronesa Tá com isso Que comeu dinheiro Que deu pro dinheiro dela E a Baronesa Ela empresariou A Mirella Ela revelou E bancou Com o dinheiro dela Agora Quem que fez a Mirella Eu ia falar assim Eu que fiz a Mirella Eu fiz a Mirella Com o pai dela Você tá querendo Falar o que Pra mim Mas A mãe da Mirella Ela deixou também ali Tipo assim Ela não tinha Não conhecia A Baronesa Por isso que ela Ficou bolada Sim Porque a Baronesa Falou Como assim? Você não me conhece? Eu fiz sua filha Eu trabalhei com a sua filha Mas A mãe da Mirella Deixa que Ah não Foi uma coisa profissional Tive um contato Ou outro Por causa do trabalho Com a Mirella É treta atrás de treta Pode botar as duas Pode botar as duas Nessa mansão Pra mim Exatamente E eu não sei Também Que eu tinha Um outro videozinho Maravilhoso Também Que era da Anaí Ah esse aqui Vou subir pra você E dela se assumindo A primeira participante Trans Ela fala Anaí Rodrigero Ela conta pros amigos No meio de cem pessoas Que além de ser a única Pessoa do Acre Ela é também A única mulher trans Ela ficou também Muito emocionada Eu tava torcendo Inclusive Como eu comentei ali Pra vocês Que já tinham pessoas Que voltaram Que eu gostei Uma dessas pessoas Foi a Anaí Tava torcendo Pra ela voltar Porque fez barraco E pra finalizar Eu sou uma mulher trans E eu tô muito feliz De estar aqui Porque eu acredito Que a minha história Tem toda uma representatividade Por trás Ah meu amor Toda trabalhada Na representatividade Total Além dessa parte aí Babadeira De fazer barraco E tudo mais Loucura, loucura, loucura Não de fazer barraco Mas de Firmar ali Um tipo de participante Que quer ver Num reality show Olha lá Nádia Araújo Aqui no chat Mãe da Mirella Não deitou Para a Baranesa Não deitou Mas também Na argumentação Né Pouca coisa Ó Falou que tem a mãe Da Lari da Pulseirinha Eu nem sei Eu nem sei Da Lari Botino Falou a Sousa Do Berne Club Vou pesquisar Depois a mãe Eu vi a mãe Da Jaqueline Eu vi muita mãe Né Mas não deu pra ver Todas ainda Tá aí um novo quesito Pra Karelli Mães Não, mas é isso Mães e pais Já é isso Tem Ah A gente viu bastante Também A mãe da Jaqueline Muita Jaqueline Gente, olha Não bota ela na mansão não Que essa mulher Ó, vai dar um problema Não, eu gosto dela Nossa, mas ela tá muito mal Mas ela tá rouca Mas muita gente rouca ali Não O pessoal falou Que é o ar-condicionado E tem que gritar O microfone Não é tão bom Nossa Eu fiquei preocupado com a moça Porque ela tá Parece assim Que tá Não tá Não, mas tá difícil Tem que esforçar muito Coitada Realmente fica complicado Agora Pra finalizar Claro Falei que ia fazer A fofoquinha Da nossa vida Eita Das nossas mini férias E vamos lá No nosso Instagram Então Vamos lá No Insta Que a gente já falou Pra vocês Pra seguir a gente Lá Lá na comunidade A gente vai E aí a gente vai No Instagram depois Na comunidade É, eu fiz post também Na comunidade Você que não segue o canal Que não vai ali Na comunidade Sempre tem babado E coisas da nossa vida É esse post É, vamos ver Vamos lá Esse eu fiz depois, né Esse aqui nós temos aí Avisando do retorno, né Vamos ver uns comentários Da galera Ó, nossa fotinha lá Que romântica Pra gente subir nessa pedra Foi uma dificuldade Olha lá o comentário da galera Graças a Deus Saudades de vocês Massa pimentel Eba Músses são maravilhosas E fazem diferença Delícia de lugar e momentos Que bom tiver um tempinho De qualidade Olha a Anne B Falando Não vejo a hora A web fica muito triste Sem a alegria de vocês Olha Galera comemorando Marduce Vem te embora No caso a gente já tava aqui, né Fez esse babado aí Da postagem Patrícia Alice Que coisa boa José Roberto Saudades das lives Galera comemorando Espero que tenham Descansado bastante E eu espero que vocês Tenham recebido a notificação Porque a gente compartilhou, né Não só a sala antes Mas fizemos essa postagem Também depois Exato Agora vamos aqui pro Instagram Que tem mais babado Olha só Temos essa foto principal Que aí que você comentou, né Vão ter outros vídeos E fotinhas Dessa pedra aí Que foi complicado de subir também Não, foi uma luta Essa foi mais tranquila Era nas pedras também Essa foi uma praia tranquila Graças a Deus Teve praia tranquila Foi qual seu pé João Fernandes Ah, não me pergunte agora Depois vai sair aí Os babados A gente vai mostrar pra vocês Olha lá Pedregulha Pedregulha Muita pedregulha, gente Essa é só uma parte Da pedregulha Que a gente subiu Essa pedra era gigante Exato E essa daqui É um videozinho Do passeio Do passeio Que a gente fez de catamarã É um negócio de barco Soltar aqui pra galera Rolando Aí tava tendo ali Um trenzinho Menino Animada Chamando E eu ia chamando As pessoas Têm vergonha Não tenho vergonha Nenhuma Eu vou chamando De repente Surgiu esse trenzinho A gente foi passando Pelo negócio Não é? Não é? Tivemos esse passeio Também tivemos Um outro passeio E aí fizemos Uns mergulhos Também Pra ver os E vai ter muita novidade Que vai sair por aí Ainda Mergulhando Afogada E também aqui no canal Vai ter muita surpresa Muita coisa acontecendo Daqui pra frente Mas estamos voltando Aos pouquinhos Vai saindo tudo Aos poucos A gente vai conversando Com vocês E vai contando também As novidades Mas já deu pra Matar uma saudadezinha Muita coisa Muita coisa Muita coisa ainda Muitos babados Meu amor E é aquela história Se você não segue Aí no canal Tem que se inscrever Aqui meu amor Lá no Instagram Também tem que seguir Arroba Cordamerenice Querido Gabes Tem sempre Babado direto Babado direto Atualizado Também na vida dos famosos Seis realities E não Coisa saindo lá Os labados Os live zonas Ai Amor Voltamos Querida Agora a gente fala Que na live zona Meu amor É assim Quem entrou Tristinha Moura Cochozinhos A gente tá saindo Melhorada Melhorada Meu amor Entrou de boa Já tá saindo De boa Nossa Porque na live zona É assim A gente só sai Meu amor De alma lavada E com a fofocada Check É o terror De madrugadas Amor Finalizando os trabalhos Com chave de ouro E olha Agradecendo o carinho De todo mundo Enorme Vocês não tem noção Ainda tô respondendo As mensagens Porque fui respondendo Assim Mas não tem uma ordem Muito certa Você vai respondendo Aí vai subindo o outro Você vai respondendo o outro E apesar da gente avisar Tentar manter vocês avisando Muita gente não consegue Ver a mensagem Ou fixado E fica sem saber Ah vai ter? Não vai ter? Como que vai ter? E as vezes vê por lá Não vê por aqui Na comunidade Tentei fazer o post Também aqui Mas agora tá avisado Voltamos As pouquinhas também A galera vai chegando E as madrugadas Vão voltando A ter aquela alegria Aquela animação Que a gente já tava acostumado E as manhãzinhas também Com a galera do gravado Que é isso Que já começa atualizado Começa o dia Aquela delícia Pra ficar todo mundo atualizada Mariquinha igual a gente Meu amor E agora é aquela hora Que a gente fala Que o motorista chegou Meu amor É aquela hora De mandar um beijão pra ela É o momento dos kisses Mandar um beijão E olha Beijo liberado pra você Pra mãe, papagaia E brinquito Pra família toda É só gratidão De estar com vocês Mais uma vez E a gente também Ficou louca de saudade Mas é bom Ficar em off Porque também Se você não descansa Com relaxamento Segunda, segunda Viado Não gostava mais A casa Uma loucura Pelo amor de Deus Tava maluca Não é Agora já voltou Pra trabalhar mais um ano Não é Já fiquei lá Afogando as águas Buses Tomando um cachote Descobri um buraquinho Depois eu esqueci esse buraco Falou que saiu uma água Como é que era? Água purificada Não era um buraquinho Aquilo era uma nascente pura Que vinha água pura Não era um buraquinho No meio da pedregulha Lá na praia Aí eu peguei o meu copinho Falei Ah, aí fala assim De água doce Curativas e tudo mais Peguei um copinho Bebeu Se tinha alguma coisa Não deu nada Não morreu Mas me senti Uma parte de buzzes É Mas era um negocinho Assim uma fendinha De água doce No meio da praia salgada Uma loucura Não tirou foto não Não tirei Mas bebi também Na dúvida do evento Não, e a galera Tava vindo bebendo Aquelas moradoras Bebendo Então vou beber também E vai curar Essa menina que precisa ser curada Agora vamos aos bichões Eu adoro Olha Beijo para as nossas moderadoras Muito obrigada pela companhia Saudade Saudade Tatiana Sol Lilico Todo mundo agora reunido novamente Nossa família aqui do Bele Club A galera aqui também do Facebook Com a gente Olha lá Fati Silva Excelente retorno meninos Essa madruga sem vocês estava vazia Rosângela Vocês estão sumidos Os dois ou sou eu Ah, era a gente mesmo Agora a gente era parecido Olha lá Odete com a gente Um beijão Maragondo Regina Milhão Quase morre de saudades Eu adoro Odete Oi lindos Estava com saudades Olha lá Beijo para Andrew Pessoa Para Cecília VDM Nossa família Ana Dias Galera do Bele Club Aqui com a gente Olha a Marcia Marabel Nunes Anny B Andrew Pessoa Beijo para Anabê Marcos 360 Amanda Barotti Beijos lindos Saudades Demais Gislane Perini Rose Jamini Também um beijo Cecília BDM Bertina Olha ela com a gente Aqui Eu vou entrar aqui Olha Anny Tias Meu chat travou Gesiane Pereiras Todos da Live Zona Sextou Amanda Barotti Também Amanda Vi ter um vídeo Eu fui lá ver Vídeo da Amanda Barotti Maravilhoso de Astrologia Eu tenho até uma fofoca Tenho uma fofoca de Astrologia Que eu adoro também Sou toda trabalhada na Astrologia Vocês sabem E olha Eu vi que finalmente acabou Esse Mercúrio retrógrado Graças a Deus Como é que fala isso? Eu nem sei Retrógrado Retrógrado Acabou esses dias Acabou Graças a Deus E eu vi também Que muita coisa vai mudar Mas não pra todos os signos Negócio de Money Negócio de Money Que tá babado Exatamente E olha Eu tenho signos sortudos aqui Vocês fiquem atentos Porque Áries Touro Gêmeos Arrigado Você Geminiano Câncer Leão E escorpião Devem ser os signos Que terão ganhos financeiros Ou profissionais Principalmente em Maio Apontando o Orozco Olha maravilha Eu já ganhei vocês O meu signo não tá Ganhando dinheiro Mas tá comigo Eu te ajudo Eu vou te pedir emprestado Então Não vou fazer o Davi não Largar com a maninha Não é Eu acho bom Que eu já vou ficar ali Batendo na tua porta Fala Me desrespeitou Meu espaço No meu momento Não é Fazer exposit Eu adoro Mas é isso Vai agora entrar dinheiro Pra esse signo Vocês estão aí Eu vou esperar a minha hora Cadê a galera de Ares, Touro, Gêmeos Câncer, Leão E escorpião Conta pra mim Não é É uma loucura Então pra terminar A frase de Ana Maria Braga Um homem sem atitude É igual a carro Mas um carro sem gasolina Não presta pra nada Pra nada Eu vi que a Luciana Gimenez Também ela chegou a falar Que tá difícil Se é hétero Vários bobados Não que eu já lembrei Luciana Gimenez Ela falou que tá difícil Se é hétero demais Aí do nada A Ana Maria também tá falando Que homem sem atitude Eu acho que tá falando Tá faltando um homem hétero Pra atitude Eu acho que é isso É porque viado tem atitude Viado tem atitude Homem hétero Fica esperando Mas a outra tá se queixando Que tá faltando um homem hétero Não tá querendo um nome bicho Tem os bissexos Isso aí Não é Aí ela falou Você é hétero Só que essa força é hétero Ah, hétero sexual É É fetiche Não sabe nem se existe mais isso Né Negócio de hétero Se existe hétero ainda É igual a novela Que eu tava vendo hoje Da Globo Que eu tava perdida Off Agora eu tô vendo tudo Não sei o nome também Da personagem Aí tava falando lá Que é realmente difícil Essa questão aí De achar boy Que tá difícil de achar boy É porque querem boy hétero ainda Às vezes não queiram demais É Fica complicado Ainda querem hétero Aí querem com dinheiro Que é sarado Aí mira no viado É isso que dá Ainda quer com atitude Não é Aí o hétero normalmente Ele já vem Ou sem dinheiro Ou com uma barriguinha Um calo sexual É, Luciana Gimenez A gente não sabe A barca Mas enfim A gente tá vindo embora Vamos aos últimos beijões então É, lá em visões É assim Quando vem a gente já tá Ó, a outras horas O motorista tá Uma loucura Aqui na porta Bibi, 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 bibi Bibi, bibi, bibi Olha lá Os últimos beijões Ana Dias Leila Fina Flor Lucrécia Francística A gente tem ali Lídia O Zinha Brasil Salma Souza Tina Souza A estonda toda Zenaide Veronesse E você também Que ficou aí na moitinha Meu amor Na próxima Sai dessa moitinha Eu vou me despedir Deixando aquele beijo No coração de todas as verenices De todos os herpes Bebe, 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 bebe Até a próxima live Beijo, bicho Até amanhã Tchau 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 Tchau